Música Irmãos e irmãs, nós estamos na nossa liturgia acompanhando o Evangelho de Marcos. Eu já disse que esse Evangelho é uma espécie de catecismo, Marcos quer anunciar e nos apresentar a pessoa de Jesus. É o Filho de Deus que veio anunciar o reino e também depois a missão dos discípulos. E nós acompanhamos Jesus realizando alguns milagres. E um milagre que Jesus realizou é a cura da sogra de Simão. Aí o texto diz que após esta cura, outras se seguem. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Procurado por Simão e os seus companheiros, ele os convidou para a missão. E disse, eu vim para isso, para pregar. E andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Uma partilha com vocês desta cena. Primeiro, a cura da sogra de Simão. Aconteceu na casa. Jesus se aproximou, segurou a sua mão e ajudou a levantar-se. Olha só, foi um gesto de carinho, de atenção, de acolhida, que provocou a sua cura. A mulher livre da febre começou a servi-los. Então, quem é Jesus? Se a gente for levar em consideração essa pergunta que Marcos sempre vai fazendo ou quer responder. Quem é Jesus? É aquele que devolve a liberdade e a possibilidade para o serviço. É aquele que cura. Depois, outras curas aconteceram, revelando que Jesus tem a submissão do servo, que veio carregar as nossas dores. Jesus veio para pregar e para libertar. Carregou os nossos pecados em seu próprio corpo, como Pedro fala em uma das suas cartas. Esse é o mistério da redenção que nós acolhemos e que acontece na pessoa de Jesus. As curas, irmãos, e as libertações são sinais da bondade, da misericórdia de Deus, sinais do reino. Jesus é aquele que vence o mal. E é um ministério que aconteceu na vida de Jesus e acontece também na vida da igreja. Os seres humanos sempre procuraram a cura. Nós temos aí todos os profissionais na área da medicina, ciência, como que a ciência avançou nesse campo, a técnica. Como isso é importante. Esses dias mesmo eu estava ouvindo uma reportagem como as vacinas, elas são importantes na prevenção, os remédios, tantas coisas. Enfim, tudo aquilo que a ciência procura descobrir. E como a técnica avançou nesse campo. Assim o homem colabora com Deus, com a sua inteligência. É a luta do bem e pela vida, pela saúde. Também o ser humano é responsável de preservar esta vida, cuidando para que haja uma distribuição justa também. do alimento, por exemplo, das condições sanitárias, para que nós tenhamos a vida. Mas o que a liturgia está nos mostrando é que tem uma outra ação muito importante. Jesus, ele nos ensina também a rezar e a pedir ao Pai pelo nosso bem. Essa é uma atitude de confiança. E como a oração e a fé são importantes também na preservação da saúde, na cura. Quando nós rezamos, nós estamos pedindo essa ação do Senhor. Porque nós acreditamos que Ele está vivo e que o Espírito age em nós. O texto fala que Jesus expulsava os demônios. Na época, o mal tinha vários nomes. E o demônio era um deles. Ele nos ensinou até a rezar. Livrai-nos do mal, rezamos no Pai Nosso. O mal é uma realidade, irmãos, que está aí, está presente. E é inimigo da obra de redenção realizada em Jesus. É uma realidade terrível. Quantas notícias, às vezes, injustas. Tanta violência, tanta situação de dor e sofrimento. Que, às vezes, nós acompanhamos por causa desse mal que está aí presente. Quando Jesus liberta uma pessoa, então, Ele quer devolver essa dignidade. Ele é mais forte. Nós rezamos assim e veio amarrar Satanás, né? O poder do mal. Por isso, nós não precisamos ter medo e confiar na graça e misericórdia de Deus. Nós temos uma reflexão muito bonita no livro de Jó. Ele ensina que a vida do ser humano na Terra é uma luta. É uma luta. Vista com os olhos humanos é um sopro. É o sofrimento e a dor que vão nascendo aí. Em tantas realidades, né? A gente pode usar até uma expressão como o mato na roça, né? Do mundo. E não a enxada parece que, às vezes, alcança essa raiz. O sofrimento tem várias explicações, né? Várias. Mas nós temos uma explicação que vem da nossa fé. A chave para descobrir o sentido total da dor, do sofrimento, está em Deus, nas mãos de Deus, né? Para encontrá-la, então, para encontrar essa chave, nós devemos procurar o Senhor. Só Deus é capaz de gerar a vida da morte. E nenhum sentido podemos encontrar fora dele. E é nele que o ser humano vai buscar essa força, essa luz, para vencer todas as injustiças, para procurar a saúde e vencer o mal que, às vezes, está presente, né? Jesus venceu o mal com o seu amor, com a sua paixão, morte e ressurreição. Às vezes, a sua cruz pode parecer um absurdo, né? Mas é isso o evangelho que Paulo prega. Ele se inspirou em Jesus, que se esvaziou de si, para nos salvar. O amor no centro de tudo. Quando nós buscamos o bem, a saúde, a paz, a harmonia, é o amor que está no centro. É Deus que está no centro e que nos inspira nessa missão, como pessoas que confiam nele. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto